A coisa fica feia para a banda Restarte. Mas pra vocês eu preciso arrumar alguém mais novo. Alguém que faça rap e que possa entrar na banda de vocês. Restarte Fernanda, Fernanda, Restarte. E eu te falei que ia deixar pra trás. Mas tudo aquilo que eu faço não te importa mais. Cansei, cansei de tentar entender. Segue sua vida que a minha eu sigo sem você. Mais difícil que isso tudo possa parecer. Na balada uma coisa que chateia. E na bonita que anda com a amiga feia. Amiga feia ninguém merece não. Nem com bebida a gente esquece o dragão. Para de cortar o papo. Não chama a atenção. Vai procurar São Jorge. Quem gosta de dragão. É, esse rap é pra você. Quer mulher ou quer menina. Não importa se é feio. Tem que ter a autoestima. Porque eu tenho namorado. De dezembro até janeiro. Sedução é uma coisa. Amigo exala pelo cheiro. Eu sou sedutora. Mas não tenha esperança. Já dei foco em geral. Inclusive no pedanto. Tomás, vem aqui. Que eu vou conquistar você. O pelu fica maluco. Quando eu faço meu cliente. O pobre é meu amigo. Vá, procure-se. Eu sou da família Restart. Yeah. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu sou da família Restart. Uma coisa de família. Unida como só. Adoro o Pelule. E eu também é o... Aquele da cabeça. O Pelanza. Legal. Alô? Pelanza? Pelanza? Restart. Fernanda. Fernanda. Restart. Pala, Pelanza. Pala, Pelquivo. Coletoba. 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 Ah, sim, sim.